Na região de Goiães, um rapaz de 20 anos, ele foi preso durante uma operação conjunta das polícias civis e militar como suspeito de ser o mandante do crime de tortura. O caso foi registrado em setembro no distrito de Correntinho e o Roberto Tomás vai repercutir isso com a gente aqui, por favor, Tomás. O Nicoméides, esse jovem de 20 anos, ele foi preso ontem lá na cidade de Goiães. Segundo informações, ele tinha contratado um capanga para poder receber uma dívida de drogas. Segundo informações, no dia 21 de setembro, no distrito de Correntinha, um homem de 26 anos foi abordado e com ameaças de um homem de 27 anos, que estava armado esse tal capanga, ofereceu para ele, mandou ele segui-lo até um certo local ermo e lá nesse local decepou os dedos desse jovem, né, 26 anos, esse homem de 26 anos, portanto, que era o devedor da droga. Olha só, um homem de 27 anos, contratado por um de 20 que foi preso na segunda-feira. Essa operação da polícia militar e também a polícia civil do distrito lá da cidade de Goiães, e eles começaram a fazer também uma perseguição e também tentaram identificar esse capanga e foi preso no sábado. Depois de ele ter sido preso, a polícia recebeu outras informações também do homem que mandou, um adolescente, na verdade, de 20 anos, que era suspeito de comandar o tráfico de drogas naquela região do distrito de Córrego dos Correntinhos, Ivo. Tortura e lesão gravíssima, né, Tomás? Mutilação praticamente, né? Ah, gente, é na nossa região aqui, hein? É como se fosse o tribunal do crime, né? É. Obrigado, Tomás. Por sua informação, daqui a pouquinho está de volta aqui no BG.